O Fantástico começa agora com uma história emocionante. Uma história de superação e de amor de um pai por um filho. E que deixa o coração da gente até mais leve, não é, Tadeu? É, Zeca, boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Tadeu. Eu fui para os Estados Unidos para contar essa história e, olha, é de arrepiar. Nós não vamos falar mais nada agora, não. Assistam com a gente. No meio de tantos atletas, um homem tem uma missão maior. Seu filho quer participar e ele vai atender o desejo do filho. Seu filho quer participar. Seu filho quer participar. A essa altura, você deve estar cheio de perguntas, tentando entender e até acreditar nessa história. Essa é a história de um pai que nunca desistiu de lutar pela felicidade do filho. Rick é o mais velho dos três filhos de Dick Hoyt. Durante o parto, o cordão umbilical se enrolou no pescoço. Faltou oxigenação no cérebro, provocando danos irreversíveis. Rick não pode falar ou controlar os movimentos de seus braços e pernas. Parecia condenado. Os médicos disseram, livre-se dele. É melhor interná-lo. Ele vai ser um vegetal o resto da vida. Nós choramos, mas decidimos tratá-lo como uma criança normal. Ele é o centro das atenções e está sempre incluído em tudo. Rick sempre teve amor, mas ninguém sabia até que ponto ele conseguia absorver e entender o que se passava à sua volta. A escola achava que ele não tinha capacidade de aprender. Os médicos também. Mas aí nós pedimos para os médicos contarem uma piada. E o Rick caiu na gargalhada. Eles então disseram, ouh, talvez haja algo aí. Cientistas desenvolveram um sistema de comunicação para Rick. Com o movimento lateral da cabeça, o único que ele consegue controlar, ele poderia escolher letras que passavam pela tela. E assim, lentamente, escrever palavras. Ele tinha 12 anos, e todo mundo estava apostando quais seriam as primeiras palavras da vida dele. Seria, oi pai, ou seria, oi mãe. Que nada. Ele disse, go brains. Uma frase de incentivo ao Boston Brains, time de hóquei. Rick participava de tudo. E foi assim que surgiu a ideia de correr. Um colega da escola sofreu um acidente e ficou paralítico. Foi organizada uma corrida para arrecadar dinheiro para o tratamento. E o Rick, através do computador, pediu. Eu tenho que fazer algo por ele. Tenho que mostrar para ele que a vida continua, mesmo que ele esteja paralisado. Eu quero participar da corrida. Eu tinha 40 anos e não era um atleta. Corria três vezes por semana, uns dois quilômetros, só para tentar manter o peso. Nós largamos no meio da galera, e todo mundo achou que a gente só ia até a primeira curva e ia voltar. Mas nós fizemos a prova inteirinha, chegando quase em último, mas não em último. Ao cruzarmos a linha de chegada, Rick tinha o maior sorriso que você já viu. E quando chegamos em casa, ele me disse, através do computador, Pai, durante a corrida, eu sinto como se minha deficiência desaparecesse. Ele se chamou de Pássaro Livre, porque então estava livre para correr e competir com todo mundo. Que pai não faria todo o esforço para levar tamanha felicidade a um filho? Dick começou a treinar. E eles resolveram participar de outras provas. Mas a recepção não foi boa. Ninguém falava com a gente, ninguém nos queria na corrida. Famílias de outros deficientes me escreviam e estavam com raiva de mim. O que você está fazendo, procurando a glória para você? O que eles não sabiam é que Rick é quem me empurrava para todas as corridas. E contra todos, eles foram em frente. Um ano depois, participaram da primeira maratona. Cinco anos mais tarde, veio a ideia do triatlo. Mas para fazer triatlo com seu filho, Dick tinha uma série de problemas para resolver. Primeiro, equipamento. Não existia nada parecido no mercado. Todo o material de competição teve que ser desenvolvido. E a cada prova, Dick tem que chegar mais cedo para montar tudo. Mas Dick tinha um problema muito maior a resolver para poder fazer triatlo com o filho. Uma coisinha básica. Ele não sabia nadar. Mudou-se para uma casa à beira de um lago e foi. Nunca vou esquecer o primeiro dia. Me joguei no lago e adivinha? Eu afundei. Mas todo dia, eu chegava do trabalho e tentava ir um pouquinho mais longe. Entre o primeiro dia no lago e o primeiro triatlo, foram apenas nove meses. A questão da natação estava resolvida. Mas Dick Hoyt ainda tinha mais uma dificuldade pela frente. Já fazia um certo tempo que ele não montava numa bicicleta. Desde os seis anos de idade. O ciclismo é a parte mais difícil para o Hoyt. A bicicleta deles é quase seis vezes mais pesada que a dos outros. Sem contar o peso do Rick. Na subida, isso fica claro. Ninguém me ensinou a nadar, pedalar ou correr como um atleta. Nós simplesmente fizemos. Do nosso jeito. Do jeito deles, pai e filho enfrentaram os mais incríveis desafios. O mais impressionante, o Iron Man, no Havaí. O mais duro dos triatlos. 3.800 metros de natação. 180 quilômetros de ciclismo. E uma maratona inteira no fim. 42 quilômetros, 195 metros de corrida. Mais de 13 horas de um esforço sobre-humano.